Bom dia, gente! Como vocês estão? Vocês estão bem, sendo aqui mais um vlog. E hoje vai ser um vlog de rotina matinal. Agora são seis horas em ponto. Eu acordei, era mais ou menos cinco e meia da manhã. Lavei meu rosto, descobri meu dente. E agora eu vou fazer um café com pão pra mim. E vou ler um pouco do livro que eu tô lendo. E é isso, gente. Eu vou colocar um Hertz pra me escutar, tá? Eu sempre gosto de escutar Hertz. E bora lá! Iniciar mais um dia, né? Tchau, tchau! Gente, eu vou arrumar aqui a mesa pra mim comer. Eu acho que o Giovanni também vai, então eu vou colocar pra ele também. Ó, vou colocar aqui. Vou pegar dois pratos. Xícara. Gente, ontem o Theo passou do meu lado, derrubou essa xícara e acabou quebrando. Tchau, tchau! Pra comer agora de manhã. O cafezinho já ficou pronto. Gente, a mesa já está quase pronta. Então, tem cafezinho, manga, requeijão e pão. Ali tem banana também e nozes. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Se inscreva no canal Vocês pediram para o Telzinho aparecer, né, nenenzinho? Estou tomando aqui café, gente, ele está chorando, tirando café. Aí eu vou dar esse petisco aqui, que é dele, está vendo? Toma, neném. Está feliz? Agora? Agora ele desce da mesa. Você está feliz agora, nenenzinho? Desce para você comer, filho. Quer que a mamãe corta? Quer que a mamãe corta? A mamãe corta? Tchau, tchau Vou aproveitar e vou tomar minhas vitaminas Eu tô tomando essa daqui, que é a Blow Eu sempre tomo uma pela manhã E olha o formato dessa gominha, que fofura, gente E aqui eu tenho várias outras Eu tenho essa Tenho essa da Beauty Caps Tenho o Happy Hair Tenho essa daqui também, da Life Gummy Tenho esse colágeno E por enquanto eu acho que é isso mesmo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Já separei aqui minha roupa Que eu vou trabalhar, ó Essa calça de braço E essa blusa aqui, branquinha, básica Gente, eu tô lendo esse livro aqui As 5 linguagens do amor E ele é simplesmente perfeito Eu já tinha ouvido muita gente falar bem dele Então minha mãe tinha esse livro lá E eu peguei pra ler E ele fala como expressar um compromisso de amor A seu cônjuge Ele é simplesmente perfeito Eu já tô na página 30 Quer dizer, eu vou pra 32, 33 Estou pronta pra ir trabalhar E agora eu vou ler um pouquinho do meu livro Como eu disse pra vocês E fora Eu acho tão gostoso ficar Porque tem essa natureza aqui atrás E além de tudo, gente Tem os barulhos dos pássaros Terminei aqui de fazer minha leitura diária Gente, uma coisa que eu sempre gosto de fazer pela manhã É agradecer por tudo Pelas oportunidades Pela minha vida Pela minha saúde E a gente agradecer todos os dias Principalmente pela manhã É um hábito extremamente importante Pra nossa rotina Pro nosso dia Pra nós mesmos Então sempre tenta tirar um tempinho do seu dia Pra fazer isso, sabe? Outra coisa também que eu gosto muito de fazer Que eu tento fazer todos os dias Que é a lei da atração, né? Eu acredito muito em lei da atração Inclusive, se vocês quiserem vídeos sobre isso Comenta aqui pra mim Que eu posso estar trazendo pra vocês E eu sempre procuro manifestar todos os dias Aquilo que eu quero, sabe? Que eu vou realizar Que já é meu, na verdade Tô contando aí mais um pouquinho O que eu gosto de fazer durante a minha manhã E é basicamente isso, gente Então agora eu vou entrar um pouquinho Nas minhas redes sociais Vou dar uma curiada Vou editar algum vídeo Alguma foto Depois eu vou pro trabalho Chegando lá Se eu conseguir mostrar pra vocês Aí eu gravo, tá? Oi, filha, filha, filha Filha, filha Vem daqui pra cima, vem Que precinha Que precinha Que precinha Olha aí Tchau. Olha que gachinha, mais um bonitinho. Gente, olha quanto gato aqui. E tem um outro ali entrando. Olha isso, tô aqui no trabalho. Eles ficam tudo aqui, ó. E ali é o aeroporto. Ali é o aeroporto. O serviço fica bem doado, que na verdade é uma faculdade, né? E aí a faculdade fica do lado do aeroporto. O vídeo foi esse. Espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês já gostam desse tipo de vídeo, curte, compartilha com todo mundo. Se inscreve aqui no canal. Um beijo e até o próximo vídeo.